O mergulhão, fica aqui no centro de Juiz de Fora, quem passou pela Avenida Brasil, embaixo ali da Avenida Rio Branco, embaixo da linha do trem, sabe onde que é, né? O mergulhão, ele amanheceu inundado nessa segunda-feira. Olha só as imagens aí, tava cheio d'água o mergulhão aqui em Juiz de Fora. Isso aconteceu por causa, né? Você tá achando que é por causa da chuva só, né? Não, gente. Isso aconteceu por causa do furto da fiação elétrica que fornece energia para as bombas da Sesama. Essas bombas, elas funcionam 24 horas por dia e elas retiram a água do mergulhão que fica abaixo ali do nível do rio Paraibuna. Por conta disso, o trecho que liga o centro, aos bairros na Zona Leste, ficou interditado durante a madrugada até por volta de 10h30 da manhã de hoje, viu? Até agora é a mesma, tava interditado lá o mergulhão. A Sesama e a Prefeitura tentam, nesta segunda, recompor a fiação. Eles falaram sobre isso ainda, viu? Vamos assistir aqui comigo. Isso aconteceu porque vândalos, na madrugada dessa segunda-feira, roubaram a fiação elétrica que fornece energia para as bombas da Sesama. Essas bombas funcionam 24 horas por dia, tirando a água do mergulhão que fica abaixo do rio Paraibuna. A Sesama e a Prefeitura de Juiz de Fora estão trabalhando incansavelmente e exclusivamente para recompor o furto dessa fiação causada por marginais que prejudicam toda a comunidade de trabalhadores e trabalhadoras da cidade em prejuízo do trânsito da cidade como um todo. Esperamos, no mais curto espaço de tempo, ter esse espaço recuperado e funcionando. Olha só, gente. O mergulhão ficou interditado da madrugada de segunda-feira até agora e há pouco. Até 10h30 ainda estava interditado. O pessoal tentando contornar a situação. Qual é a ação?